Fala, fala galerinha! E aí, eu sou o Sol. Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas metas pra 2017. Mais um ano começou, 2017 veio com tudo, com toda a força, leituras maravilhosas estão por vir e a gente tá aqui, como a gente acabou de dizer, inclusive, com nossas metas pra esse ano que, vocês vão ver, vai dar certo. A gente tinha falado que não ia fazer meta e estamos o quê? Aqui, né? Novamente, mais uma vez, passamos a vergonha. A gente vai deixar aqui nos cards o nosso vídeo de Revendo Metas 2016, que não foi muito sucesso, foi mais ou menos. Foi mais ou menos, foi até um sucessinho. A galera gostou muito e a gente resolveu manter as metas e ser um pouco mais pezinho no chão dessa vez, mas sempre com aquela esperança. Antes de qualquer coisa, a gente já combinou aqui entre a gente que a gente não vai determinar, assim, livros exatos. A gente já viu que essa parte não funciona realmente, então a gente não vai citar nomes de livros exatamente, assim, né? Citar mesmo. Só seguir o fluxo do que tiver. Pra 2016 eu tinha estipulado uma meta de 30 livros, visto que em 2015 eu tinha lido 20 e poucos livros só. Dobrei a meta, passei da meta, deu tudo certo, mas vamos com calma, porque eu não vou botar uma meta gigante pra esse ano, porque vai que não dá certo. Coloquei uma meta de 40 livros dessa vez. Acredito que eu vou passar, mas a gente vai... Isso é muito humilde, com sério, eu tô muito leve de 40 livros em 3 meses, pelo amor de Deus. É, só pra chegar no final do ano e dizer, ai, cumpri. A minha quantidade esse ano, sem muitas explicações, vai ser 50 livros. Eu acho que tá maior que o ano passado, eu não lembro, mas vamos ver se vai dar. Eu vou botar 60, mas também vamos com calma. É porque depois que a pessoa rever as metas, a pessoa fica bem pianinho, sabe? Esse ano eu vou tentar seguir os desafios do grande desafio do Culto Booktuber. Mês a mês tem... Pra cada mês tem dois desafios, que você pode escolher um livro que se encaixe nos dois, ou dois livros, enfim. Eu vou tentar escolher um livro de cada mês, pelo menos. Que ano passado eu tentei, não deu certo, eu parei em março de computar, mais ou menos. Ou seja, três livros só. Mas esse ano acho que vai dar certo, porque eu já tô tentando... Tô tentando ver, desde já, os livros que eu tenho na estante e os que se encaixam em cada categoria. O momento que continua pra mim é ler os livros que eu ganhei de presente há muito tempo. Porque é uma vergonha, minha gente. Eu já não tô comprando um livro, eu tô lendo só da minha estante. Não tem, desculpa. Só no mesmo. Eu tô aqui só pensando que eu tenho uns aqui. Eu pretendo ler esses livros que estão mais encalhados, e principalmente os presentes. Esse ano, se tudo der certo, eu vou tentar ler, tentar ler os livros mais antigos da minha estante. Por exemplo, alguns que eu tenho por aqui, não vou dizer qual o nome. Que não deu certo, ele ano passado, tentei, minha gente. Assim, eu pensei. Nem tentei, porque eu não peguei, né, pra ler. Mas esse ano talvez saia pelo menos um capítulo. Pelo menos começar alguns desses livros, vai dar certo. Eu já tô aqui afirmando que vai dar certo. Aí quando chega no fim do ano, é só, ah, não deu certo, não sei o quê. Ah, vamos pro próximo. É, ok. Uma meta que eu venci pra 2017 também foi começar, ou tentar me acostumar a ler audiobooks. Não sei qual é a experiência, nunca tentei. Então esse ano eu pretendo tentar, principalmente em inglês, né, porque aí a pessoa já estuda também, e dá tudo certo. Todo mundo fica feliz, eu acho. Inclusive, uma das minhas metas é ler pelo menos um livro em outro idioma. Então acho que foi. Eu queria ler pelo menos um livro em inglês e um livro em francês. Eu queria ler mais em francês, porque em francês é mais difícil da pessoa manter contato com a língua. Mas esse ano eu preciso perder esse medo, porque eu tenho um certo receio. Uma preguiça talvez, uma pitadinha de preguiça. Eu assisti recentemente um vídeo de Tamires, do Rezinha dos Sonhos, que ela falou sobre os autores nacionais que ela leu em 2016. Eu fui olhar os meus autores nacionais e eu tinha lido 19 autores nacionais, 20 e poucos livros, sendo que eu repeti dois ou três desses autores. Inclusive, um deles eu li três livros. Ou foram quatro? Todo mundo sabe que é da minha galera, né? Eu fiquei assim, refletindo, fazendo o Z. Mas esse ano de 2017 eu vou tentar ler mais autores nacionais, mais de 20, não sei. Buscar novos autores, né, porque sempre é bom conhecer coisas novas. Para o Lou é isso, eu pretendo ler... Na verdade a gente já segue isso, de ler livros mais desconhecidos. Mas eu pretendo, né, mais ali ó. Uma ênfase em ler em autores mais desconhecidos ali fora do eixo, Estados Unidos, Inglaterra, ali. E para finalizar, sim, está bem pouquinho a nossa meta, viu? É, bem realista. Está bem fraquinho, mas está assim, pé no chão, entendeu? Uma coisa que a gente pretende cumprir mesmo. Chega de sonhos. Esse ano a gente pretende ler S, inclusive, eu não sei se eu poderia estar falando, mas a gente já comentou isso, tudo indica que esse ano vai sair projeto de S. E não é só o elefante que está envolvido nisso. Então estamos planejando, então, preparem as suas edições de S. Que eu sei que tem muita gente que comprou o livro, porque o livro é bonito e ele merece estar na estante. De vez em quando está em promoção, inclusive, já podem ir comprando. Exatamente, exatamente. Sim, mas a gente vai deixar o link aqui embaixo. Já pode entrar. Eu estou aqui, ó, compre um livro. Aí quando vê não tem projeto, eu fico tudo com o livro em casa sem ler. Não, vai sair, vai sair. Eita, piscando. 207. Está aí para isso. O que é que ele... É a função dele. E pronto, que esse mês vai rolar a maratona literária. Que esse ano é torneio MLV, né? Geek Freak, aí, rei do BookTube. Está organizando junto com várias pessoas queridas. E fica ligado que a gente já escolheu a nossa TBI sexta-feira. A gente vem contar aqui para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários quais são as suas metas para 2017. Para ver se alguma bate com a gente, né? Para ver se vai que a gente lê em conjunto alguma coisa. Deixa o seu like aqui embaixo que ajuda a nossa divulgação. E fica ligado no que está rolando por aqui. Valeu. Valeu. A gente nem falou que é o primeiro vídeo do ano, né? A gente é muito sem graça para o ser mesmo. Tipo, é... Foi mesmo, né? Não podia fazer, só para depois encaixar no começo. Assim, começou bem, tipo... Ah, essa coisa aqui. Então, vamos lá.